Direto do Acre, a gente vai receber a Larissa Cordeiro e o Juliano Miranda, que vão apresentar o projeto Colonus, um marketplace para aproximar produtores rurais do cliente final. Boa sorte. Bom dia a todos, eu sou a Larissa, sou estudante de agroecologia do Instituto Federal do Acre e estou aqui representando o projeto Colonus. O projeto Colonus é uma plataforma digital para produtores rurais e negócios locais. Durante a pandemia, a gente percebeu que as feiras livres fecharam, ninguém tinha acesso aos produtos dos pequenos agricultores familiares da nossa cidade. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu a plataforma de vendas digital e aí funciona como uma vitrine para os pequenos agricultores. Hoje, podem se tornar nossos parceiros tanto produtores individuais como cooperativas, associações e pequenos hortifrutos. O nosso objetivo é criar um elo entre os pequenos agricultores familiares e os consumidores urbanos, visando tanto instituições públicas quanto restaurantes que se interessam por esse nicho da comida orgânica e também pessoas físicas comuns. Nós já temos um parceiro, que é a Fabiana, do Variedades do Sítio, e em maio ela conseguiu movimentar 5 mil reais em vendas na nossa plataforma. De maio a setembro, ela conseguiu movimentar mais de 21 mil reais em vendas e o nosso modelo de negócio se baseia em mensalidades que os parceiros pagam para a gente e, em troca, a gente oferece nossos serviços, que é, no caso, a plataforma e algumas funções extras. O nosso plano de expansão, nós pensamos em fazer de modo franquia. E aí, as pessoas ganham o licenciamento da plataforma e o licenciamento de usar a nossa marca. Nas nossas características principais, a gente tem como nicho a loja online, né? Nós trabalhamos com todos os tipos de pagamento online, pics, cartões e tudo mais que o produtor precisar e quiser. Nós também temos uma equipe de suporte técnico que dá essa ajuda básica para os produtores que não têm tanta familiaridade com a tecnologia. Esses serviços incluem treinamento básico para o uso da plataforma e também gerenciamento de redes sociais para engajar cada vez mais os negócios deles. E isso tudo é incluso no nosso plano básico, que os produtores ou as pequenas associações podem ter com a gente. Essa é a Colônus. Acesse. Obrigada. Legal demais. Como é que vocês estão pensando na questão da conectividade, né? Pensando lá em Brasileia, lá no Acre. Então, a distância e aí? Como é que vocês estão pensando nessa expansão fora de Rio Branco e essa dificuldade de conectividade em alguns pontos, né? Produtor rural, produto de assinatura, logística de entrega. Como é que é essa logística também? Então, atualmente, a nossa principal parceira, ela fica na cidade, né? A gente vai trabalhar inicialmente com parceiros que estejam na cidade. Em relação a cidades como Brasileia, mais distantes, o problema de conectividade no Acre já melhorou bastante em relação ao que era, tipo, há 10 anos atrás. A gente chegou hoje a ter conexão de fibra, 500 MB em casa, facilmente, por R$99. Então, essa questão da conectividade, ela ficou um pouco mais para o passado. Só mesmo quem é morador da zona rural que não vai ter acesso à plataforma. E a logística hoje é feita por vocês? Não, a logística é feita pelo próprio parceiro. A gente, ele só tem acesso, ele tem acesso à plataforma, a plataforma, ela já dá todo o business intelligence que é necessário, mas a parte de logística fica por parte do parceiro ainda. Só para complementar essa parte, nós fizemos um trabalho de pesquisa, né? Eu, como sou da agroecologia, eu tenho contato direto com vários produtores. Então, esses específicos que vendem em feiras livres, a maioria tem filhos, mais ou menos, da nossa faixa etária de idade, que estavam sem perspectiva, né? De eu continuar a vida no campo, eu vou para a cidade, eu tento alguma coisa, eu tento ajudar meus pais. E a maioria tem esse interesse de ajudar os pais, né? Então, não é uma barreira tão grande quanto a gente imaginou que seria, porque a maioria deles, realmente, os que nós fizemos essa pesquisa, eles realmente têm interesse. Fala, pessoal. Estou tentando formular aqui a minha pergunta, rapidinho. Mas, marketplace, marketplace, em termos gerais, eles funcionam como empresas de marketing, né? Você tem um cliente, você conecta com outra ponta, né? Então, alguns indicadores que são super importantes, que não estavam na sua apresentação, eu senti falta, e eu estou querendo fazer essa pergunta. Porque o seu principal ativo é a sua capacidade de trazer cliente para a pessoa que está vendendo os orgânicos, né? Então, cara, vocês têm indicadores de custo de aquisição de cliente, métricas de marketing que vocês conseguem apresentar, quais os canais que vocês estão usando hoje para trazer clientes para os clientes que vocês têm na plataforma, né? Então, os clientes dos seus clientes. Atualmente, a gente realmente não tem essa métrica sobre o custo por cliente, né, adquirido. Atualmente, a gente está utilizando as redes sociais para fazer essa apresentação, mas, realmente, essa métrica especificamente nós não temos. Vamos adicionar no futuro. É, não. É importante vocês estarem enxergando isso, até porque vocês estão trabalhando numa ótica de assinatura. A maioria dos marketplaces vai estar trabalhando numa ótica de take rate, de uma porcentagem do valor transacionado. E por que eles fazem isso? Porque eles vão estar trabalhando justamente nessa ótica de vender cliente. Eu trago cliente, eu vendo cliente, eu ganho nesse spread. Então, é, inclusive, um insumo que vocês podem ter para estar tendo uma evolução no modelo de negócio de vocês. Muito obrigada. Vocês, um modelo que está funcionando em algumas cidades de orgânico, porque o orgânico, ele tem um cliente diferente, né, um pouco mais caro, não é todo mundo que quer pagar mais pelo orgânico. Vocês já pensaram em fazer um modelo de assinatura e cobrar um pedaço da assinatura? Tipo assim, ó, vende, sei lá, 50 reais por mês, eu te entrego toda semana ali o que tem fresco da semana. Sim, assim, numa das várias fases que teve, nós tínhamos o pensamento de fazer uma cesta de assinatura que ia ser entregue na casa do cliente. Só que a gente teve alguns problemas de logística. A questão da logística, ela estava meio precária ali no ar. Então, isso foi um impeditivo. Mas nós temos isso no nosso radar. Muito obrigada. Muito obrigado. Dessa maneira, a gente encerra a apresentação aqui dos nossos pitches. Bom dia. Só que a gente... Tem um... Tchau.